Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem vindo ao canal, hoje vou mostrar para vocês como eu faço os conduites pelo chão, é uma forma de se gastar pouco na fiação, o fio está muito caro, mas vou mostrar a forma que eu faço aqui, beleza? É só se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, estamos juntos. Estou na parte da cozinha, como falei, faço sempre pelo chão, lembrando que esse chão já está compactado, foi apilado e eu vou estar colocando uma massa também aqui, para o conduite não ficar diretamente na terra, ele fica direto lá dentro da massa. Foi feita essa parte da lavanderia também, estamos na cozinha, aqui também tem, porque tem tomada de geladeira e tem mais tomadas aqui, e aí a gente já está fazendo aqui, aqui onde vai sair a principal, esse aqui eu deixo sempre com fio, para facilitar, na hora do eletricista, esse é o geral que vai entrar, que vai vir da rua. Então, eu passo também um fio completo, direto, e os outros que vêm do chuveiro também eu mando direto, e daí, tudo feito aqui. Agora a gente vai estar fazendo uma massa, colocando em cima, já está mestrado, já sei o ponto ideal que o conduite vai passar, para não ter problema também. O banheiro sempre eu faço depois, e está aqui, coaxial também, eu sempre, eu mando, né, que vem direto pelo teto, pelas paredes, né, que vem de cima, onde vai a TV, e mais um quarto aqui. Tudo conecto, tudo é ligado, agora a gente vai fazer uma massa para estar colocando, para que o conduite fica dentro da massa, para não ter problema, depois, né pessoal. Mas é isso aí, depois eu vou mostrar para vocês como vai, como vai estar ficando aí, tá beleza pessoal? Se inscreva no nosso canal, vai ajudar bastante aí, beleza? Deus orou. Ó, eu vou mostrar como a gente faz aqui, é, passando os conduites pelo chão, eu coloco a massa por baixo, para não ficar em contato direto da terra, e aí, depois eu venho com uma massa em cima, vamos lá, vamos lá, para não ficar diretamente na terra, tá pessoal, ó, passou, e agora eu coloco a massa, e depois, ainda vai vir um botão para piso, para você fazer um, a, se o elétrico for pelo chão, é importante ela ficar, dentro do, do cimento, não direto na terra, né, eu não faço para ficar direto na terra, eu acho que, assim, direto na massa, é melhor, né, tá melhor para não, não ter aquela, problema no futuro, né, então, é essa forma que a gente faz aí, você gasta menos fio, passando pelo, pelo chão, e, então, coloca a camadinha de, de, de massa embaixo, e outra em cima, e fica, beleza? Beleza pessoal? Se você goste, tem seu like, tamo junto. Pessoal, já começando a fazer a nossa massa, para o contrapiso, é, três carrinhos de areia, para um de cimento, areia, praticamente, não está precisando nem colocar água, porque ele está bem molhado, chegou hoje, uma areia grossa, e aí, já começamos a fazer aqui, ó, então, está ficando show de bola. Aqui, já comecei a fazer a mestra, pessoal, ó, é muito importante fazer a mestra primeiro, para você ficar um, um contrapiso bem certinho, faz todas as mestras, você não vai ter dor de cabeça, é bem mais prático, mais rápido, para fazer o contrapiso. Aqui já é a parte da lavanderia, e eu vou fazer a mestra ali, daquele da cozinha, depois eu vou mostrar como vai ficar aqui. Então, é o seguinte, nós estamos fazendo aqui o processo do contrapiso, já fizemos a guia toda, olha só, que massa show de bola, só, já batei, mas aqui, ó, tem que bater bastante, hein, então a gente vai puxar. Mas não é bom para a forma, né, pessoal, mas eu gosto de, de colocar o mesmo chão aqui, e aí, eu estou passando sempre, o chão, assim, se eu for ficar assim, assim, não é legal, eu gosto de colocar assim, de lado. Outra coisa, se você esperar que você não vai demorar para colocar o chão aqui, me desliga, me desliga que você passa ali pra ver, não. O chão aqui vai ser, vai ser de areia também, né, ficaria com uma areia bem pouquinho aí, ó, você vai ser enrolado mesmo, ó. Aqui, ó, já sei que você não tem trabalho, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, a gente, não vai demorar para fazer o lugar mais alto, se você quiser, você vai, ó, se você quiser, tá. Tá aí, pessoal, conseguimos fazer já a cozinha e a lavanderia. Amanhã, vamos fazer mais com o fendeus aí. O trapiso sendo preparado aí, pessoal, tá ficando bom agora, hein. Foi o nosso dia aí, fazemos, já começamos a fazer o contra-piso, fizemos a lavanderia e a cozinha, amanhã a gente vai continuar, continuar a fazer o restante. E é isso aí, espero que vocês gostem, inscrevam no nosso canal, forte abraço, até o próximo vídeo.